Paciente da vez em mais um episódio da série Mulher. E cresce a galeria de convidados especiais na série Mulher. Dessa vez é a platinada Suzana Werner que empresta seu brilho à trama. Fazendo uma esportista, né? Mas uma nadadora, campeã do Panamericano. A ideia de convidar Suzana veio da necessidade de dar vida a uma nadadora campeã. A produção não teve dúvida. Vamos chamar a Suzana porque ela também é uma atleta, já nadou muitos anos. E tinha que ser um personagem que encaixasse nessa... na Marcela, né? Então acho que eu nado, eu atuo, eu faço de tudo e acho que vai dar pra enganar direitinho. Pra dar veracidade total à história, a equipe providenciou outra convidada especial. A medalha que o Xuxa ganhou nos Jogos Panamericanos. O Xuxa até falou pra mim, pô, que ele não podia sair de perto da medalha e tal. E de repente eu perguntei, ué, o Xuxa tá aí? Não, ele não tá. A produção foi pegar a medalha e eu tô morrendo de medo de acontecer alguma coisa. Mas tudo bem, eu sou cuidadosa. Ainda mais que uma medalha dessa é uma responsabilidade. A participação de Suzana traz a Reboque um alerta sobre o doping no esporte. Uma opinião que a própria atriz assina embaixo. Acho horrível quando a pessoa usa algum remédio pra ganhar alguma coisa. Sinceramente, tô gostando muito de fazer esse personagem até pra passar uma mensagem boa pras pessoas. Tchau, tchau. Tchau.